...beleza da sua santidade, né? Nós viemos aqui para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome. E nesta noite, aqueles que vieram para engrandecer o nome do Senhor, vão receber a bênção dele nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Nós queremos apresentar os irmãos que estão conosco nesta noite. E os irmãos convidaram para pregar a palavra do Senhor e louvar também ao Senhor com os hinos. O irmão presbítero Moalã, Leandro, e a sua esposa, irmã Vânia, ali da reunião que estão conosco. E para mais um prazer ter os irmãos conosco, né? Irmão do irmão Leandro, né? Alexandre. Irmão Alexandre, que era de gente aqui do culto de libertação. Deus abençoe e Deus tenha uma bênção especial para os irmãos nesta noite, né? Deus abençoe e 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 Deus abençoe.